Música Em entrevista para a TV UDOP, o secretário interino do Ciamig, Mário Campos, comenta as oportunidades para o mercado de etanol e fala sobre a atual crise do setor bioenergético brasileiro. Eu acredito que hoje a gente está enfrentando uma das maiores crises desse setor. É uma rentabilidade muito baixa, a gente vem aí com três safras com produtividade agrícola baixa, impactou fortemente os custos. A gente tem uma política hoje do governo federal de manutenção dos preços do nosso concorrente, que é a gasolina, que afetou a rentabilidade das empresas. E o outro produto, que é o açúcar, que nas últimas três safras trouxe o etanol junto com ele, as perspectivas para a próxima safra são que a gente não vai ter esses preços muito rentáveis. Isso pode prejudicar a rentabilidade total do setor. Agora, como fazer isso? Como fazer com que o consumidor volte a consumir etanol? Aquele consumidor que em 2009 consumia muito etanol, que aprendeu que o veículo é flex, que poderia utilizar o etanol, aprendeu a gostar do etanol. Esse consumidor abandonou o etanol nos últimos anos, foi para a gasolina, o preço do combustível do etanol caiu e, infelizmente, ele ainda não retornou para o etanol. Como fazer isso? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, que o setor está discutindo o que precisa fazer isso. Uma das possibilidades é o aumento do preço da gasolina, que aí você aumenta a competitividade. A segunda é reduzir o custo da produção do etanol, como isso demanda tempo, é médio, longo prazo. Sobre a possível falta de combustível no Brasil, Campos atribui a logística de importação da gasolina e a distribuição e estocagem do etanol. Nos últimos quatro anos, o consumo de gasolina no Brasil aumentou 70%, em virtude do aumento da frota, do aumento da renda, mas também da substituição do etanol pela gasolina. E o sistema logístico é exatamente o mesmo que a gente tem há quatro anos atrás. E o Brasil é muito grande. Então, você tem um desafio muito grande de levar esse produto desde a refinaria ou dos portos onde a gasolina importada está entrando até os postos de combustíveis. Então, eu acredito que seja um desafio de logística. Produto no mundo tem, mas a questão é se a logística hoje é suficiente para levar essa gasolina até os postos. Nós somos produtores de etanol e temos uma capacidade de produção grande hoje de etanol e uma capacidade também de estocagem de etanol. Quando se consumia muito etanol no país, o estoque estava nas usinas. A gente sabe da capacidade mínima que as companhias distribuidoras têm de estocagem. Eles trabalham realmente com alguns dias de estoque. E isso pode, se houver ou não houver a chegada desse produto, pode haver algum problema em algum ponto do país. A gente sabe que 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 a